Último, tentativa de homicídio contra o Sr. Gonçalo Monterrubio. E eu pergunto à acusada Josefina Álvares, o que tem a dizer com relação aos crimes dos quais a acusam? Senhora Álvares, estamos esperando sua resposta. Senhor juiz, me permite? Mas é claro, só não esqueça que não temos muito tempo. Senhora, tem que responder a pergunta. É pra mim? Sim. A senhora é Josefina Álvares. Não. Não. Eu não sou a Josefina Álvares. O quê? Eu sou a Regina. É. Eu sou a Regina. E eu quero que essa mulher devolva a minha filha. Por favor. Ela roubou a minha filha. Por favor. Devolve a minha filha, Josefina. Devolve, por favor. Por favor, devolve a minha filha. Por favor. Pensam que ela devolva a minha filha. Por favor. Me devolve, por favor. Devolve a minha filha. Ela roubou a minha filha. E também roubou o meu Roberto. O Roberto é o amor da minha vida. E se eu recuperar a minha filha, o Roberto também vai voltar pra mim. Senhor juiz, solicito que seja feita uma avaliação psiquiátrica com a minha cliente. Como o senhor pode ver, ela tem uma dissociação de personalidade. Mas a minha mãe ficou louca. Concordo completamente com você. Pra fazer tudo o que fez, não deve estar muito normal da cabeça. Claro. A sessão está suspensa. E autorizo que seja feita na acusada uma avaliação psiquiátrica. Uma vez que se tem o diagnóstico, reiniciaremos este processo. Ah, incrível. Ai. É inacreditável. Tento acreditar nessa história. É, eu também. Porque quando eu vim vê-la, ela sabia perfeitamente o que fazia e o que dizia. Você não comentou o que tinha havendo visitá-la? Eu tinha que encará-la, Regina. Entendo. Bom, não devemos nos precipitar. Temos que esperar pra ver o que vai dizer o exame psiquiátrico e depois decidimos. A única coisa que desejamos é que a justiça seja feita. Sim. Regina, nós dois já vamos pro hospital. Não queremos deixar o Andrezinho sozinho. Não se preocupe, Inês. E obrigada por de novo estar aqui comigo. Também já vamos andando. Mas nos vemos no hospital. Tá. Tá certo. Se cuide. Tchau. Regina, não perca a calma. Pelo visto, nada que tenha relação com a Josefina é fácil. Por isso, não se desgaste, por favor. É o que eu tento, Isidro. Por favor, manda um beijo pro Andrezinho por mim. Pode deixar. Claro. Eu não estou de acordo com o rumo que as coisas tomaram. A senhora Josefina Álvares é uma mulher muito inteligente. Por isso, fez o que fez e conseguiu enganar as autoridades. A minha cliente não está bem da cabeça. Ou por excesso de maldade ou por excesso de inteligência. E tem o direito de ser julgada de acordo com o seu estado atual. Por isso, pedi que você fizesse uma avaliação psiquiátrica. É exatamente isso que vamos fazer. E dependendo do resultado da avaliação, vou decidir a direção a tomar no processo e, por consequência, na sentença. Pois então, eu exijo que seja o perito mais qualificado para fazer essa avaliação. Assim será. Eu não engulo a história dessa mulher. Para mim, está se fazendo passar por louca. Porque sabe que isso vai mudar o rumo do destino dela. Eu dou a minha palavra que a justiça será feita. Assim espero. Ela não está aqui, meu amor. Não é possível. Onde é que a Roberta se meteu? Não sei. Devia estar aqui. Roberta. Achamos que se não ia ao julgamento, ao menos estaria acompanhando o Gonçalo. Mas eu fiz isso. Não minta, Roberta. Nós dois chegamos já faz um bom tempo e não tínhamos te visto por aqui. É porque eu estava na cafeteria. Ele estava dormindo e eu estava morrendo de fome. Eu não acredito. Claro. Eu não posso cometer um erro que eu vou ser julgada para sempre. Mas se querem saber, eu tenho como provar que eu estava cuidando do meu pai. Estiveram no quarto? Então devem ter visto mais sacolas com presentes. Porque hoje de manhã eu fui comprar roupas para ele ficar confortável e se sentir bem. Desculpa, filha. Nós vimos os presentes, mas achamos que eram da Regina ou da Renata. Claro. De mim ninguém espera uma atitude de carinho. Mesmo que não acreditem, a saúde do meu pai me importa. E muito. Eu adoro ele. Mas para que perder meu tempo com vocês se vocês não acreditam em mim? Eu acho que fomos injustos com ele. Ah, meu amor. Por favor. Talvez neste momento. Mas eu acho que a Roberta bem que mereceu. A Roberta conseguiu conquistar a nossa desconfiança. Sim, mas dá para ver que ela tem demonstrado que gosta do Gonçalo. Do jeito dela, mas gosta. Ah, eu tenho minhas dúvidas. É a Adriana. Filha, o que houve? Tudo bem. Então nós esperamos. Não se preocupe. Olha, qual o veredito da Josefina? O quê? Avaliação psiquiátrica? O quê? Tudo bem. A gente se vê depois. Um beijo. Não me diga que ao invés de condenarem a Josefina por todos os crimes, a declararam louca? É o que está parecendo. Isso não é possível. Não pode ser, Honório. De qualquer maneira, deixe o contador encaminhar o documento. E as tabelas já chegaram? Claro, vou falar com o Matias. Regina. Boa tarde. Nós já sabemos. E, na verdade, eu não posso acreditar. Me perdoe, filha. Por quê? É que eu não esperava uma avaliação psiquiátrica da Josefina. Não, não, não se preocupe, tia. Eu também não. Renata, a Constância e eu estávamos comentando que a suposta loucura da Josefina acabou sendo bastante conveniente para ela. Pois é. É justamente o que vínhamos conversando no carro. Tudo isso é muito estranho. Eu nunca imaginei viver isso, passar por uma situação dessas. A minha mãe, acusada de tantos crimes e depois se passar pela Regina. Isso é muito forte, né? É. Ai, Josefina. Como você faz para conseguir sempre o que quer? Mas, com tudo isso, ainda duvidam que essa mulher está completamente louca. O incrível é que a gente não tenha descoberto antes. Só mesmo uma louca faria o que essa mulher tem feito. Ela pode ser louca, mas a verdade é que a sua mãe tem uma inteligência privilegiada. Isso é o que ela é, Jerônimo. Uma mente brilhante, mas muito doente. Transtornada e doente. Quer saber? Quer lavar para a cadeia ou para o manicômio, para mim, dá no mesmo. Eu apenas quero que a mantenham trancada para que não volte a fazer mal. Exatamente. Enquanto ela estiver longe e não pudermos fazer mal, não importa o lugar onde esteja, né? Não importa o lugar onde esteja, né? Eu já dei o primeiro passo. O que acha? Agora preciso da sua assessoria. Convencer o juiz de que está louca é sua melhor carta para passar para este lado da grade. É, mas eu preciso de mais informação. Você já passou por isso, então tem que me dizer com riqueza de detalhes o que te perguntam e em que consistem os testes. Pode contar comigo. Tem que convencê-los de que todos os seus crimes você cometeu sob um estado de inconsciência, onde seu instinto animal era a única coisa que te motivava. Você entende, não é? Perfeitamente. Isso e o seu jogo de ser Regina Soberon será o que te fará passar por louca. Mas tem que agir assim o tempo todo, tá? O tempo todo. Não esquece. Tem que ser muito inteligente amanhã quando fizerem os testes. Você foi muito estudada, Regina Soberon. Mesmo que eu odeie ser você, eu vou ter que agir como você. Ai, que canseira ter que chorar tanto. Então você vai se passar por louca, né? Olha só. Aqui as coisas correm rápido. Mas não pense que vai se sair bem dessa. Não. Porque antes de te mandarem para o manicômio, eu te mando para o outro mundo. Por isso já sabe o que é melhor. Porque você sabe que aqui eu preciso de uma empregada. E eu escolhi você. Se não estiver. Vai para a sua cela. Fica fria aí que a gente só está conversando. Aí, a gente faz falar aí, viu? Obrigada. Eu não quero agradecimentos. Eu quero dinheiro. E se quiser que eu continue te protegendo dela, você vai ter que conseguir para mim. Tá. Assim que sair minha sentença, eu vou te dar. Já arrumei quem vai me dar o dinheiro. Eu acho bom. Ganse, eu já falei para você ir para a sua cela. Idiota. Até parece que eu vou te dar um tostão. Ai, eu preciso sair daqui. Ai, calma, calma, Josefina, calma. Falta muito pouco. E todas elas vão parar de me incomodar. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.